Me diz então por que você se foi Porque não disse que ia partir Eu sei que isso afetou nós dois Infelizmente eu deixo você Olho castanho caramelado Cabelo cacheado Hoje minhas lembranças são você Só queria ficar do seu lado Me diz por que é errado Acho que meu erro é não te ter Olho castanho caramelado Cabelo cacheado Hoje minhas lembranças são você Só queria ficar do seu lado Me diz por que é errado Acho que meu erro é te perder Já são dez horas e seu trem vai partir Você partiu sem nem me dar razão Mas do jeito que você me olha Eu sei que mais ninguém me olha Sem você eu perco a direção Então vai Pega suas coisas Eu já amei sua malha Nela tem meu coração Então vai Mas fica calada Me olhar sem dizer nada Só escuta essa canção Porque essa eu fiz pra você Me escutar Se bater saudade Não deixar de me ligar Sei que você tem outras coisas Pra se preocupar Mas ainda guarda Minhas fotos no celular Sei que de mim você vai lembrar Do nosso futuro Que a gente ia planejar É muito difícil isso Te deixar pra lá Porque ainda me lembro da beleza E do brilho do seu Olho castanho caramelado Cabelo cageado Hoje mais lembranças são você Só queria ficar do seu lado Me diz por que é errado Acho que meu erro é não te ter Olho castanho caramelado Cabelo cageado Hoje mais lembranças são você Só queria ficar do seu lado Me diz por que é errado Acho que meu erro é te perder Acho que meu erro é te perder Acho que meu erro é te perder Eu gostei Vou deixar o teu erro é te perder Às vezes você vai te perder Porque meu erro é te perder O seu erro é te perder O seu erro é te perder Eu quero te perder O meu erro é te perder E eu te perder A CIDADE NO BRASIL